Música Bem, cumprimento a cada um, cumprimentos em geral agora, boa noite, obrigado pela presença de todos aqui no nosso instituto Nosso último evento de palestras do ano e eu fiquei com esta honra e responsabilidade de fazer a palestra de abertura para o professor Danilo E eu vim então usar este tempo para passar uma mensagem muito simples, mas importante, assim, para nos orientar, manter nosso foco e motivação Nos nossos estudos, né? E eu vou fazer uma reflexão baseada numa reportagem Mas antes, começando então do tema do evento, né? Falaremos sobre as virtudes e, se não me engano, o professor Danilo vai falar sobre o papel da inteligência no desenvolvimento das virtudes, né? E é um tema recorrente aqui no nosso instituto, nas conversas entre os professores e na formação Então, nas conversas com os alunos, em algumas palestras ministradas isso já foi abordado E, de um primeiro momento, é muito claro, né? Duas coisas são claras, assim Uma coisa clara é que, quando a gente está preocupado com a formação do homem, né? Nós temos que enxergá-lo de forma integral Então, essa é a primeira coisa, assim, que se enxerga Que a formação intelectual por si não basta Ela, na verdade, nem... Ela desconectada das virtudes não faz sentido Mas, a realidade é um pouco mais desenvolvida que isso Porque há uma relação clara entre as duas coisas E é algo que nós temos visto aqui de forma bem prática E toda essa minha fala vai ser baseada principalmente nessa perspectiva mais prática Então, não é minha intenção colocar aqui termos filosoficamente precisos Mas... Mas tentar transmitir, com a melhor linguagem possível Uma percepção de uma realidade da educação E que, principalmente, é útil Por mais que seja algo simples Para dissipar, assim, uma noção Um pouco patológica da educação Que ela é um... Digamos assim, que ela é um processo contínuo e quantitativo Entendes? Assim, você vai estudando mais coisas E vai sabendo mais coisas É... E é isso, assim Tem as pessoas que estudaram muito As que estudaram pouco As que aprenderam muita coisa As que aprenderam pouco E... E começar a enxergar as realidades categóricas disso Né? E... Então, quando a gente pensa sobre Qual é... Vamos dizer aqui, né? Qual é o papel Da educação intelectual Que sempre vai existir Quando você quer levar O homem à perfeição Por sua própria natureza Né? No desenvolvimento das virtudes E algumas... Algumas primeiras respostas, assim, intuitivas Que podemos ver na prática É, a gente pode ver que Os nossos alunos podem ver, né? Que... Como no nosso trabalho Nós precisamos desenvolver Coisas como a paciência, né? Uma certa humildade E como essas coisas crescem À medida que você vai Recebendo as recompensas intelectuais Do trabalho Que você está exercendo ali E atuando Pra... Ao longo dos estudos Né? Mas isso não é próprio Da... Da formação intelectual Porque... Este mesmo tipo de virtude Você pode Adquirir com... Outros tipos de práticas Né? Com... O treino num ofício Né? É... A disciplina Até, digamos Dos esportes E tudo mais É... Essas... Essas virtudes Podem ser desenvolvidas Né? Só que existe algo Que é próprio Que é próprio Da formação intelectual Né? Que é Uma coisa que é própria Né? É o que eu coloquei aqui No nosso título Que é a experiência Da verdade E... Essa é uma experiência Assim, que É da natureza humana Mas que Infelizmente Assim, no estado De degradação Cultural E educacional Que nós temos É... É algo que as pessoas Não... Não costumam viver Com tanta consciência Né? E isso Até dificulta A compreensão Da própria natureza humana Do que elas são À medida que você Não exerce É... De forma De forma Usual E de preferência Até sistemática As potências Mais altas Da sua alma Você vai Você vai até esquecendo Que... Que elas existem Né? É... E... E elas vão Vão cedendo Ao que está Ao que está Embaixo Né? E... E... E por que Que a experiência Da verdade É importante Né? Assim, essa É uma questão Que pode estar Acima de mim É responder Em toda Sua amplitude Mas dá pra gente Perceber Algumas coisas Que seriam Interessantes Compartilhar Aqui É... Eu já Dei uma palestra Sobre a falsificação Da educação Em que Inusitadamente Comecei lá Com a apresentação Do Teorema De Pitágoras E a minha ideia Era que Pra eu falar De certas coisas É... Era necessário Que A... A pessoa Ouvinte Né? Tu Que estás ouvindo Tivesse uma Uma experiência Concreta De algo Que eu estou falando É... Assim como Por exemplo O professor Olavo Notoriamente No... No curso No seu curso De filosofia Destaca Tanto A precedência Da cultura literária Ao trabalho Com filosofia Né? É... E... Isso é uma das coisas Que foi levada em conta Na... Na formação Do nosso trabalho Aqui É... Da mesma forma Né? Então... Então... Mas talvez Talvez tenha sido Um exemplo Um... Um... Um exemplo complicado Demais Né? E... E... E aí eu trago Um exemplo Mais simples Aqui Que... Que vem com a... Com a história Junto Eu chamo a atenção Como é natural Do... Do jornalismo O... A manchete Pode ser um pouco É... Pode levar Um entendimento Errado Porque parece assim Que foi descoberto Algo assim Que os matemáticos Não sabiam E a história Não é exatamente essa Mas a história É interessante Eu vou Vou explicar Aqui em um minuto Estavam estudando Funções do... Polinomiais Do segundo grau Ixi É... E... E... E os alunos Estavam praticando Como se esboçava Os gráficos Desse tipo De função Que alguns Talvez lembrem São parábolas Por que que eles Estavam fazendo isso? Não sei dizer Né? Mas a gente Que passou pela escola Sabe que a gente Faz esse tipo De coisa Né? É... E provavelmente Eles também Não sabiam Mas não é Não é pra isso Que eu quero Chamar a atenção Aqui Né? E... Então o professor Esquematizou Um... Um... Método dele Que ele passava Para os alunos Um algoritmo Então eu entro Nesse assunto Da... Daquela minha palestra Né? De que... Isso que está sendo Feito aí Não... Não é matemática E nem é Intelectualmente Edificante Né? Mas era uma operação Que os alunos Estavam sendo Treinados a fazer E... E... Em calcular Certos pontos Dessa parábola Seguindo certas Fórmulas Que o professor Dava Presumivelmente Eles tinham que Decorar Essas fórmulas Aplicar Fazer os cálculos Corretamente E não errar As contas E... E fazer um desenho Desse tipo É... E me parece Que o professor Sugeria Você calcular Cinco pontos Da parábola Né? Que é o... É o vértice Esse que... Está tudo certo Mas é esse, né? É... O vértice As raízes, né? Que são onde ela Corta o eixo x O ponto onde corta O eixo y E este ponto p Aqui Que é o... Que é definido Como ponto simétrico Ao ponto Onde a parábola Corta O eixo y Né? Que está A mesma altura Esse método Vai dar certo Para certos tipos De parábola Que eu imagino Que nos exercícios Que eles estavam fazendo Isso dava certo E aí Esta... Essa senhorita Ela... Ela percebeu Né? Imagina Que o professor Tinha dado uma fórmula Para calcular Cada um desses pontos E ela percebeu Que para calcular Este último ponto Que é o ponto mais estranho Né? Ele é o simétrico Da intersecção Da parábola Com o eixo y É... Que ela poderia fazer De uma forma mais simples Né? Que já tendo calculado As raízes Era só somar as duas E ela teria A dita abscissa Deste... Deste ponto p Sendo que a coordenada Também já está dada lá É fácil Né? E... E ela foi falar Com o professor Né? Eles se questionaram Sobre se isso Era verdade Sempre mesmo E é o que dá Para entender Da reportagem É... Eles fizeram Uma demonstração Matemática Da coisa Né? E conta-se Né? Que foi uma Grande alegria Né? Para... Para essa moça Ao ponto de contagiar A sala Né? E... E transformar a vida Assim Ela passou a considerar A matemática Uma coisa agradável Que antes ela não considerava Né? É... Então só do ponto Do ponto de vista Da narrativa Dá pra... Que me parece Totalmente incrível Né? Dá pra entender Que tem uma coisa aí Né? É... É... Algo que Que de fora Ou de longe Pode parecer muito Muito... Muito besta Tal Mas tem algo fundamental Acontecendo aí Que é Né? Isso que eu estou tentando Nomear Como a experiência Da verdade Que esta Essa menina Teve Neste trabalho Com Com a álgebra Do colégio Né? Fazendo esses gráficos De função Que... Que talvez não tivessem sentido Mesmo pra... Pra eles Mas... Qual é a coisa? Não é só ela Ter percebido Um padrão Um jeito mais fácil De fazer a coisa Né? A mágica acontece Quando a gente Entende Que a coisa É daquele jeito Que ela não tem Que ela não tem Como ser de outra forma E que nós Como alunos Assim... Ou nós Como qualquer Ser humano Somos capazes De alcançar aquilo Não é algo Que nós inventamos Não é algo Que o nosso professor Inventou Né? Não... Não é algo Que é consenso Na sociedade Necessariamente Mas é uma verdade Que a gente Pode perceber Né? Pra quem tá aqui Assistindo Eu não sei Se vocês já Já se convenceram De... De que aquele ponto É o x1 mais x2 Mas... Mas a gente Chega a essa conclusão Rápido É... Percebendo o seguinte Né? Esses dois pontos Aqui Eles são Simétricos Em relação Ao centro Da parábola Né? Quer dizer Que se eu tirar A média Desses dois pontos Vai dar o que? Vai dar esse meio Né? E este meio Ele também É a média Das raízes Né? Então Quem é a média Das raízes? É x1 Mais x2 Sobre 2 Né? Quem é a média Desse ponto Com esse? Olha Esse ponto É o zero E esse aqui Vamos chamar De... De y Né? Então tem que ser Uma coisa Que somada Com o zero Ou seja Ela mesma Né? E dividido por 2 Vai dar o x1 Mais x2 Sobre 2 Né? Então tem que ser O x1 Mais x2 Para quem está Quem está Quem está Que precisa Dar uma pausa No vídeo E refletir Com calma Faz o trabalho Né? É... É... É claro que eu estou usando Aqui algumas coisas Como O fato Da figura ser simétrica Né? Isso Pode ser um fato Que a gente pode questionar Também Mas partindo Da confiança Nisso A gente desenvolve Uma confiança Maior De que Aquele ponto Tem que ser O... O x1 Mais x2 Né? É... É... E não foi algo Que ensinaram lhe Né? Foi algo Que ela percebeu Por conta própria E no entanto Aquilo é verdade Né? Depois que Se você teve Coisas que podem É... Ajudar a entender O que significa Essa experiência Se você teve Essa experiência E... E aí depois Você vai contar Para um amigo E... Ele não se convence Digamos Ou ele não entende Talvez por culpa sua Né? É... É... Isso não vai abalar A sua... A sua certeza Daquilo Se você está Num grupo Em que Quase ninguém Sabe daquilo E aí Talvez as pessoas Discordem De você Você fala E a pessoa Diz Não Não é assim Né? É... Aquilo não vai Afetar Não vai afetar A sua certeza O exemplo Da matemática É um exemplo Interessante Porque... É... Tem... Tem... Um dos males Modernos Né? É a redução Da ciência É um processo Sociológico Né? Mas tem que compreender O que é matemática Do ponto de vista Sociológico Assim... O que acontece Quando um matemático Prova um teorema Né? É... É... Ele convence Né? Alguns... Alguns parceiros lá Alguns outros matemáticos Talvez ele esteja falando De algo tão complicado Que sejam poucas Pessoas que entendem Né? A maior parte Da sociedade Não é capaz De julgar Se aquilo está certo Ou está errado Né? Mas de alguma forma Essa... É... A gente confia Né? Nessa... Nessa casta De pessoas Eles dizem E... E... E a gente acredita Mas no fundo Né? Porque Para quem está Trabalhando com Com isso Aqui eu estou dando O exemplo da Da verdade Na matemática Né? É... A percepção Da coisa É tão É tão nítida Que... Que assim Os fatores De pressão social Concordância Entre os pares Isso não Não importa Realmente Entende? É... Se depois Partindo da Correção Daquilo Você é capaz De convencer As outras pessoas Ou não Isso é um É um fato É um fato Secundário Né? E... Agora Por que Que isso é importante? Né? Por que Porque Vê Relacionando No grosso modo Com a Última palestra Do professor Matheus Isso é importante Isso vai te ajudar Por exemplo No processo De amadurecimento Do sair De si mesmo Porque Você está tendo contato Com uma coisa Cujo exemplo Eu dei aqui Muito simples Mas é algo Que não depende De você Não depende De um superior Não está relacionado A sua Hierarquia social E é algo Ao qual Tudo que você Pode fazer É escolher Se submeter Ou rejeitar E você Rejeitar Né? Por exemplo Uma verdade Como essa Não 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 te leva A lugar nenhum Né? E a forma Mais simples De você ter Essa experiência No processo Pedagógico É com É com Esse tipo É com esse tipo De coisa Né? É Na Na escalada Dos Dos Graus De humildade Né? Que é A percepção Correta Da sua posição No mundo Você também Nunca Nunca Vai Avançar Nisso Enquanto Não Enquanto Não Tiver Se colocando Frente A Parâmetros De medida Objetivos Né? Por exemplo As pessoas Confundem Muito Sobre o que É humildade Porque elas Acham Que é Como elas Se medem Com relação As outras Pessoas E Isso Só gera Confusão E Não E não Produz Humildade E não Não Produz O necessário Encaminhamento A Verdade Então Por exemplo Né? Quem Quem Fizer O O curso Que o professor Danilo Está Para Lançar Cujo título É Introdução Antropologia Tomista Verá lá Uma descrição Magnífica Do que é Do que é O homem E do que é Alma Que significa Escrever o que é Alma humana Né? Com todas as suas Partes E tal Que é um Um excelente Remédio Para as Grandes Mentiras Da modernidade Que se você Vê no fundo Do que elas Querem Assim Elas se comportam Exatamente assim Como se O objetivo Delas É reduzir A dignidade Do homem E Só que Até para você Entender essas Coisas É necessário Que você Tenha contato Com essas Potências Mais Mais altas Da alma E E E quando você Não as exerce Elas Ficam lá Atrofiadas Elas Foram Né? Nossa alma Tem Tem uma Hierarquia Ela tem partes Que foram feitas Para dominar E tem partes Que foram feitas Para Para obedecer E o que O que acontece Né? O mal Ele 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 por natureza É uma desordem E E essa desordem Frequentemente Se Se manifesta Como Como isso Como nossas partes Mais baixas Tomando controle Né? Que não lhes Cabe Né? É como se fosse Uma democratização Da alma Né? E Só que No momento Em que você É conduzido Né? Por alguém A exercer Essas potências Superiores Elas começam A ter força E perceber Qual o lugar Que elas devem Ocupar E esse é o Princípio da coisa Tudo começa Por você Reconhecer Quem é Que deve estar Acima E quem deve Estar Abaixo O temor De Deus É o Princípio Da sabedoria O que é que isso Quer dizer agora Para os nossos Alunos A gente A gente está Está aqui fazendo Então Encerro aqui Com Com Mensagem Para Para quem estuda Conosco Nós assim Depois de um trabalho De 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 investigar Cada vez Mais profundamente As bases Das nossas Deficiências Nós estamos Chegando a este Formato Da formação Básica Tem sido Principalmente Um Um processo De cavar De ir lá No fundo Onde Onde as coisas Tem que começar Para que elas Se sustentem Para que elas Não Ao primeiro Raio de sol Sequem Agora a gente Não pode esquecer Que se a gente Foi Se a gente Vai descobrindo Cada vez Mais profundamente Onde estão As nossas As nossas Dificuldades É Porque o caminho A percorrer É maior E a gente Não pode perder De vista Os As alturas As quais Nós estamos Nós estamos Visando Aqui Então tem Muita coisa Para fazer Lembra sempre Que a formação Básica É o que? É a gramática Do trivium Que no esquema Das artes Liberais Era A primeira Das Das sete artes E Nós precisamos De um grande esforço Só para Fazer o que seria O correspondente O correspondente A isso Mas tem um caminho Muito Muito longo A percorrer Que seria Muito Muito edificante Então É interessante Que nós Mantenhamos O foco E não Nos E estejamos Dispostos A A trilhar Todo Todo esse Caminho Eu espero Agora que Que na Na próxima Palestra No primeiro Momento Eu quero dizer O seguinte Do ponto de vista Do professor É essencial Que o aluno Ele desenvolva Essa experiência Esse contato Com a verdade Existem muitos Caminhos Para isso Mas existem Do ponto de vista Do professor De um processo Pedagógico Humanamente Preparado Tem alguns Caminhos mais fáceis Eles podem não ser Espeitamente necessários Mas é o que a educação Clássica Nos fornece Ele Ele dá Um bom Caminho Para que você Possa Conduzir A pessoa A ir É claro Existem outros Pré-requisitos Que Que ajudarão Imensamente Falávamos Da vida espiritual Uma coisa Em particular A experiência Da confissão Esse assunto Para outra Conversa Como Como é algo Que A gente vê Na prática E um pouco Na teoria Dá para contemplar Também Como é algo Que Que por sua Natureza Afina A nossa Percepção Da realidade E nos tira Tanto o fato Da rejeição Ao pecado mortal Em si Mas como A própria Prática Do exame De consciência Só Porque ele Ataque Exatamente As coisas Que mais Atrapalham O exercício Da inteligência Existem outras Coisas Para se combinar Mas do ponto De vista Do professor É É É É Necessário Que Que ele Que ele Cuide Que o aluno Tenha Esse Esse Tipo De experiência E é Da gente se Perguntar Se a gente Consegue Identificar Claramente Nós Ter tido Essa Essa Experiência Com a Verdade Que é algo Que nós Enxergamos Enxergamos Claramente Outra imagem Estamos aqui No 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 período De natal Porque assim Nós temos muitas Certezas Né Mas Mas é Diferente Uma certeza Né De você Enxergar a coisa É Quando a criança Está na Na barriga da mãe Né Você não tem A maior parte das pessoas Não tem nenhuma dúvida Né De que tem Um ser humano Ali dentro É O pai sabe Que o filho Está ali A mãe Mais ainda Né E no entanto O O Momento do Nascimento É alguma coisa Muito Muito Transcendente Né De uma De uma Forma Até Digamos Misteriosa E É desse tipo De diferença De experiência Que eu falo Da certeza Da criança Que está Que está no ventre Né Para a criança Que vem ao mundo Né E agora você vê Né Com seus olhos Vê o nariz A orelha Os olhos dele Talvez esses detalhes Nem sejam Não 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 são essencial A A substância E natureza Daquela Criança Mas essa Experiência É diferente De uma forma Categórica Né É uma Experiência Categoricamente Diferente Da outra E E Esse tipo De experiência Que é uma Vacina Definitiva Contra coisas Como relativismo E tudo mais Mas Mas É isso Né Então Nesse momento Desejo A todos Um Um bom advento Uma boa preparação Para este Natal Agradeço A presença De todos Boa noite Até aλά De todos Antal E M никаких V radicoses